Eu acredito sim que é possível ler o relatório, avançar na discussão, no debate que irá acontecer com posições a favor, posições divergentes, isso é natural na política, mas espero que sejamos capazes de convencer a maioria e sair daqui com resultado positivo em sintonia com aquilo que demanda a sociedade, que são instrumentos mais efetivos de combate à corrupção e à impunidade. E o senhor acha que tem um apoio necessário para que você seja organizado? Acredito que sim, as resistências que podem existir não tem rosto, não tem nome e é preciso estar sintonizado com as demandas da sociedade. O grande desafio que ela coloca ao Congresso e à nação é o combate à corrupção e à impunidade. O foro privilegiado muitas vezes tem sido um instrumento de morosidade e de blindagem a eventuais crimes cometidos. E as eleições estão aí também, a sociedade está atenta a cada passo da impunidade. Esse roteiro aconteceu com ficha limpa, havia às vezes muito ceticismo, muita desconfiança de que o Congresso fosse capaz de aprovar leis mais duras, que punissem de forma mais rigorosa, políticos envolvidos em crimes de corrupção. Isso aconteceu com o apoio da sociedade, a vigilância da opinião pública e com a imprensa divulgando as ações que fazem sintonia com a sociedade e resgatam a credibilidade do Parlamento. E os votos não declarados? Olha, isso faz parte do debate, é natural, existem teses políticas, existem teses técnicas e o debate, a democracia está para isso, será decidido no voto. Eu imagino que os ventos que sopram a favor são mais fortes que os ventos que sopram contra a aprovação da matéria.